Vamos conversar aqui um pouquinho mais perto. Vou falar de saúde agora, vou falar de um problema que é mais comum do que se imagina, sífilis. Sabe o que é? Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 12 milhões de novos casos são registrados a cada ano no mundo. É uma doença sexualmente transmissível que precisa da atenção especial para evitar que continue aí sendo passada de pessoa para pessoa. Vamos dar uma olhadinha na reportagem. Nas ruas, as dúvidas sobre o assunto são frequentes. Você sabe o que é sífilis? Não. É tipo de um bichinho assim que ele morde, ele faz transfusão, ele mata na hora. Doença de pele, não é? Como prevenir? Usando métodos contraceptivos. Existem três maneiras de se contaminar com a sífilis. Através de ato sexual, pela transfusão de sangue e também da mãe para o feto. Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 12 milhões de novos casos são registrados a cada ano. Nas pessoas que contraem por relação sexual, normalmente isso começa com uma lesão na área genital. Ela pode acontecer, mas ela também pode não acontecer. E essa lesão, ela cicatriza espontaneamente. A pessoa acha que foi embora. E aí, depois de algumas semanas, podem aparecer lesões de pele, que é a fase secundária da doença. E que também desaparece muitas vezes. E depois disso, o bacilo da doença, ele fica quieto no organismo e pode, depois de meses a anos, dar manifestações cardíacas, cerebrais, um quadro bem mais grave da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, de 2005 a 2014, mais de 100 mil grávidas brasileiras foram contaminadas com a sífilis. Dentre as consequências para o bebê que contrai da mãe a doença, estão cegueira, surdez e até aborto. Para esta médica, falta conscientização para a importância do uso da camisinha, que é a melhor forma de prevenção. Não tem idade. A gente pode ver adolescentes, adultos jovens, idosos. Todo mundo está sujeito a se contaminar se não tiver um sexo seguro. Todo mundo sabe que deve usar a camisinha durante os atos sexuais. Só que todo mundo pensa que isso não vai acontecer comigo. Então, isso acaba fazendo com que as doenças sexualmente transmissíveis estem voltando. Mesmo com informações sobre o assunto. Gente, tem que ter atenção, tem que ter consciência. Se a camisinha é de graça, vai no postinho aí, pede o preservativo para evitar a proliferação, a transmissão de doenças. Tem muita gente que fica aí achando que camisinha é só para evitar filho, mas não tem essa não. As doenças sexualmente transmissíveis são muitas e precisam sim de controle. Por isso, gente, usa a camisinha. Eu sempre falo para todo mundo que a gente vai discutir algumas matérias aqui na hora da reunião de pauta. Vamos falar sobre isso. É importante ressaltar, tem que usar a camisinha sim. Você que tem filho adolescente entrando na fase adulta, você que tem neto nessa época, oriente a molecada de hoje. E apesar da informação, é como a médica falou, tem muita gente que parece que não está nem aí. Gente com informação, pessoas esclarecidas que mesmo assim acabam deixando o preservativo de lado. Então usa a camisinha para evitar problemas não só com gravidez indesejada, como principalmente por conta de doenças.